Olá, tudo bem? Antes da gente começar, eu já queria pedir pra você se inscrever aí no canal, curtir o nosso vídeo. E por que se inscrever? Quando você se inscreve, você recebe as nossas notificações. Ah, tem que ativar o sininho. Você recebe nossas notificações, os vídeos novos que o berçário das aves vai estar postando. Sem contar, gente, que ajuda muito o canal, porque esses vídeos eu não posto pra mim, eu não posto pra minha família. Esses vídeos que eu posto é pra vocês, porque eu tive muitas dúvidas, eu não achei muitos vídeos. Tudo que estiver acontecendo aqui, que eu puder ajudar, que eu tive uma dúvida, eu acho que pode ser a dúvida de vocês também, eu vou estar postando. Ajuda o canal, incentiva a gente a continuar fazendo os vídeos, porque querendo ou não, é uma dedicação, a gente perde um pouco de tempo pra poder fazer esses vídeos. Então, já se inscreve aí, não perca nada que vai estar acontecendo aqui e vamos começar, então. Bom, o vídeo de hoje é dica sobre mix de semente. Esse aqui é um mix de semente que eu comprei, certo? E esse aqui é um mix que eu fiz aqui. Esse aqui, não sei se vocês vão conseguir ver direito, deixa eu dar uma baixada aqui. Ó, ele tem cártamo. Esse aqui é um cártamo, ajuda a câmera. Olha lá. Cártamo. É uma sementinha bem nutritiva. É bem importante ter essa sementinha. Se vocês repararem, vem bastante girassol. Girassol é bom, dá pra calopsita, mas não em grande quantidade. Ó, vocês podem ver que tem bastante. Provavelmente vai ter mais lá no fundo. Porque ela é bem gordurosa. Ela é bem gordurosa. Em excesso, pode fazer mal pra sua calopsita. Isso, gente, é opinião minha, tá? Sobre o mix de semente. É tudo opinião minha. Então, vamos lá. Tem o girassol. Já derrubei um monte de coisa aqui. Tem o cártamo. O cártamo, que é importante, tem pouco. Se vocês derem uma olhada aí. Tá vendo? Tem pouco. Tem a aveia sem casca. É bom pra ave também, aveia sem casca. Isso aqui é o trigo morisco. Deixa eu dar uma focada aqui. Ajuda aí o celular. Esse aqui é o trigo morisco. É muito boa essa semente também, mas não é toda a calopsita que come. Não é todas que gostam. Aqui, metade gosta, metade não gosta. É muito boa essa semente também. Então, vamos ver o que mais tem no nosso mix que a gente compra. Tem o painso. Acho que todo mundo conhece o painso. É aquela sementinha que é uma bolinha. Caiu. Vamos ver aqui, ó. O painso, essas aqui. O que mais que a gente vê aqui de semente? Achei que tinha alpiste. Aqui não tem alpiste. Tem essa sementinha aqui que é uma bolinha, gente. Marrom, dura. Não sei o nome dela. Se alguém souber aí, quiser deixar nos comentários qual é o nome dessa sementinha aqui. Ou depois eu ponho na descrição do vídeo. Isso aqui, na minha opinião, tá? Isso aqui é pra colocar peso na semente. porque eu não conheço, nunca ouvi falar de alguma calopsita que come isso. Isso aqui é uma das sementes que você vai assoprar o potinho da sua calopsita e vai estar ela lá. Só vai ter ela lá. Elas não comem. Eu não sei por que colocam isso aqui. Não conheço nenhuma que come. Outra coisa. Essas rações estrusadas aqui, ó. Você pode reparar que tem um monte. Esses pontinhos vermelhos. Esses laranjas. As verdes. Esses pontinhos amarelos. E os compridinhos aqui. Esses compridos amarelos. Isso, gente. A calopsita não come. Não come. Aqui, pelo menos, nenhuma come. Tá? O que acontece com isso aqui? Vamos supor que você comprou um quilo desse mix de semente. Mas desse um quilo que você comprou provavelmente trezentas gramas você vai jogar no lixo. Porque é a semente que sua calopsita não come. É as estrusadas. Não é todas que gostam do trigo morisco. Algumas comem. Outras não. E essas bolinhas aqui. Que é essa semente que uma mais dura que a calopsita não come. Então, você vê, gente, que é uma mistura que você vai pagar aí, vamos supor, sete e noventa em um quilo. Trezentas gramas você vai jogar fora. E não tem tantas sementes nutritivas. Aqui eu não vi nem alpiste, pra falar a verdade. Certo? A dica é a dica que eu vou dar pra vocês. Vocês comprarem as sementes separadas. Não é todo lugar que vende, mas muitos vendem. E você montar o seu mix de semente. Aqui, no caso, vocês podem ver, eu coloquei até o Niger. Niger. Não sei como é que fala. Não sei como é que é a pronúncia. Se escreve N-I-G-E-R. É uma semente compridinha, ela é muito, 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 muito nutritiva. É ótimo pra ave. Foca celular. O celular não tá querendo focar. Eu vou desistir de focar essa semente aqui, que ela é muito pequenininha, quase não vai dar pra ver. Gente, desisto de focar. Vamos lá. E você montar o seu mix. O que acontece? Vamos supor que você gaste, não sei nem colocar um valor, é que eu compro em grande quantidade, entendeu? Eu compro pacote de 25 quilos, de 50 quilos das sementes e vou montando. Então, aqui vocês podem ver, eu coloquei aveia sem casca. Eu coloquei o painso. eu coloquei o alpiste, eu coloquei o cártamo, coloquei esses risquinhos pretos, é o niger e coloquei também girassol. Vocês podem ver aqui que vocês quase não veem girassol, ó. Tem um grão ou outro. Eu coloquei o suficiente de girassol pra ave. Ó. Você dá uma mexida aqui e aparece um pouco lá no fundo. É um mix de semente simples e bem nutritivo. Que você gaste dois reais a mais, três reais a mais pra fazer esse mix aqui. Mas a sua ave vai estar bem mais alimentada e aqui, gente, eu garanto pra vocês, vocês não vão perder semente. Não vai acontecer igual nessa aqui. Que você comprou um quilo, teve que jogar 300 gramas fora mais ou menos. Teve que jogar 300 gramas fora mais ou menos porque tem semente que sua ave não come e ela não tem uma variedade boa assim de sementes, né. Essa aqui, no caso, que você monta na sua casa, você não vai perder nada. Todas as sementes que tá aqui ela vai comer. Tem sementes importantes e em mais quantidades que é bem nutritivo pra sua ave. Eu tenho certeza que elas vão amar. Tá bom? Então, fica aí a dica. Às vezes, compensa você comprar semente solta e fazer na sua casa. Se você quiser saber, quiser um mix de semente caseiro, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo fazendo um mix misturando mix pra vocês poderem estar vendo as sementes que eu ponho certinho a quantidade, ok? Se você gostou do vídeo, já curte aí o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você continuar recebendo notificações do canal, tá? É muito importante se inscrever porque incentiva o canal a crescer e a continuar postando vídeos como esses, tá bom? Não só como esse, mas como outros também. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Tchau!